Tempestades, tornados e outros tipos de tempo ruim são raríssimos por aqui. Mas caso aconteçam, ou se vocês estiverem em outro país, é sempre bom saber que eles podem ser perigosos. Claro, não estou dizendo que você deve ficar encolhido debaixo da cama toda vez que ouvir um trovão, mas é bom entrar em casa quando uma tempestade ameaça cair. E sabia que mesmo dentro de casa existem 19 coisas que podem colocar você em risco? Veja só o que não se deve fazer durante um temporal. Nunca tome banho O fato é que quando uma tempestade furiosa cai lá fora, as correntes elétricas criadas pelos relâmpagos podem ser transmitidas pela água dos canos. Aí, seu chuveiro pode dar choque ou um relâmpago pode causar um incêndio no local. Nunca use o telefone fixo Tudo bem, hoje em dia é difícil encontrar um telefone com fio, mas onde você trabalha deve ter um. Neste caso, evite falar nele durante uma tempestade com relâmpagos. A eletricidade pode entrar facilmente não só através da água e dos canos, mas também pelos fios. Então, contenha-se até a tempestade passar. Nunca deixe um galão de água em cima de um piso de concreto Se você tem o costume de guardar água mineral em um lugar cujo piso é feito de concreto, é melhor colocar os galões em cima de um palete de madeira ou sobre um pedaço de papelão. Primeiro, se for na garagem, pode haver algum resquício de óleo ou de gasolina no piso. Além disso, o concreto em si contém um monte de substâncias químicas que são usadas durante sua produção. Se alguma delas entrar em contato com seu suprimento de água, ela pode não ser segura para tomar. Nunca ignore o estado do seu cabelo Não mesmo. Digamos que você está do lado de fora da sua casa, admirando a tempestade que se aproxima. De repente, percebe algo bizarro. Seu cabelo está todo arrepiado. Não ignore esse fenômeno. É um indício de que você deve entrar imediatamente. Quando a carga positiva do seu corpo interage com a carga negativa da tempestade, isso faz seu cabelo ficar arrepiado. Infelizmente, se não entrar em casa, você corre o risco de ser atingido por um raio. Jamais acenda velas O problema das velas é que elas também podem causar um incêndio. E durante uma tempestade, pode não haver sinal telefônico. Aí, você não conseguirá entrar em contato com os bombeiros, caso alguma coisa aconteça. Além disso, os extintores podem não estar funcionando. Para não correr riscos, use lanternas que, além de seguras, iluminam melhor que as velas. Nunca lave a louça Volto a dizer, durante uma tempestade, fique longe da torneira, seja no banheiro ou na cozinha. Lembre-se de que o simples ato de encostar em uma torneira eletrificada pode causar sérias consequências. Nem pense em sair de casa durante um tornado Assim que ouvir um aviso de tornado, esconda-se imediatamente, seja no quarto mais profundo da casa ou no porão, caso tenha um. É sério, largue a chave do carro e não tente fugir dessa força destrutiva da natureza. Nunca tenha geradores de energia dentro de casa Os geradores podem parecer essenciais durante uma tempestade, já que garantem o fornecimento de eletricidade. Mas a verdade é que usar um dentro de casa pode ser a pior coisa que você já fez na vida. Um motor de gerador, assim como qualquer outro motor a combustão, emite monóxido de carbono, um gás prejudicial que pode causar dor de cabeça e fazer você desmaiar. Na maioria dos casos, as pessoas raramente sobrevivem a grandes doses desse gás. Nunca deixe seus animais de estimação do lado de fora Claro que não, coitadinhos! Coloque seus bichinhos de estimação para dentro durante uma tempestade. Essa é a única forma de mantê-los seguros. Se o seu cachorro estiver preso a uma árvore e um raio atingi-la, ele não sobreviverá à corrente elétrica. A casinha do cachorro também não é uma boa proteção, principalmente se for feita de madeira, pois pega fogo com muita facilidade. Nunca fique perto de uma janela E não, não é por causa dos raios. Ao contrário do que todo mundo pensa, ao ficar perto da janela durante uma tempestade severa, você corre o risco de se machucar com estilhaços de vidro. Embora esse material não conduza eletricidade suficiente para machucar, a força do trovão pode quebrar o vidro da janela. Por outro lado, algumas janelas contêm partes metálicas que conduzem eletricidade. Nesse caso, se você encostar nelas ou ficar muito próximo quando um raio cair, pode receber uma descarga elétrica. Nunca abra uma janela Se você é uma dessas pessoas que acreditam que abrir as janelas durante uma tempestade equaliza a pressão e impede que elas se quebrem, é melhor rever seus conceitos. Especialistas afirmam que isso não passa de um mito e tudo o que você conseguirá ao abri-las é deixar aquele vento feroz entrar na sua casa. Nunca deixe seu laptop plugado na tomada Se você precisar fazer alguma tarefa urgente no seu laptop e uma tempestade estiver caindo lá fora, certifique-se de que seu computador não esteja plugado na tomada. Assim como acontece com o telefone com fio, a corrente elétrica pode passar para o carregador e, além de destruir seu aparelho, também pode machucá-lo. Por falar nisso, se a energia acabar, desplugue todos os aparelhos da tomada. Caso contrário, quando a energia voltar, um pico pode queimar seus aparelhos ou até causar algum incêndio. Não abuse de sua geladeira A geladeira é outro tipo de eletrodoméstico do qual você deve manter distância durante uma tempestade. Se a energia acabar, você vai querer mantê-la resfriada pelo máximo de tempo possível, certo? Mas sempre que a abre, ela fica cada vez mais quente lá dentro. Nunca reforce as janelas A hora certa de reforçar suas janelas é antes de a tempestade começar. Se você esperar até o último momento, as rajadas de vento podem arrancar as madeiras de sua mão, transformando-as em projéteis ameaçadores. Tente dar uma olhada na previsão do tempo para se prevenir. E se alguma tempestade estiver se aproximando, reforce as janelas com antecedência. Nunca desligue a TV e o rádio ao mesmo tempo Você está tranquilo em casa, jogado no sofá, com o controle remoto nas mãos, assistindo ao seu programa preferido na TV. Mas de repente, uma voz interrompe a programação para anunciar que uma tempestade está se aproximando. Não desligue a TV e o rádio imediatamente. Ouça o que eles têm a dizer. Lembre-se que prestar atenção ao que está por vir pode salvar sua vida. Nunca use uma churrasqueira dentro de casa Imagine que a energia acabou, mas você está morrendo de fome. Ei, você teve uma ideia? Por que não acender a churrasqueira no meio da sala? Bem, espero sinceramente que você nunca se divirta colocando essa ideia em prática, pois usar uma churrasqueira dentro de casa pode acabar em tragédia. Quando acesa, essa coisa emite o letal monóxido de carbono que tira a vida das pessoas discretamente e de forma rápida. Nunca encoste em estruturas de concreto O problema dos pisos, paredes e construções de concreto é que eles geralmente têm barras de metal ou fios dentro deles. Então, se você não quiser que um raio o atinja, evite ficar perto de estruturas de concreto ou se debruçar sobre elas. Nunca faça nada que possa causar algum ferimento. Quando uma tempestade estiver caindo lá fora, tente não se envolver em nenhuma atividade de risco. A falta de energia dificulta o trabalho das ambulâncias e enche as salas de espera dos prontos-socorros. Um dos piores momentos para se ferir é em meio a uma tempestade. Então, não abuse da sorte. Não fique trancado em lugar algum Você já deve saber que os portões eletrônicos das garagens tendem a travar assim que a energia acaba. Dependendo do modelo, existe uma corda especial que libera a trava do portão em casos de emergência. Descubra se o seu tem e mostre para os membros da sua família. Assim, vocês poderão entrar na garagem e sair de carro caso precisem evacuar o local. Se você tiver alguma dica de segurança durante temporais que não mencionamos no vídeo, conte pra gente nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Mas ei, não desligue o computador. Temos mais de 2 mil vídeos super legais esperando por você. Basta escolher o da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Junte-se a nós no Lado Incrível da Vida!